Deputado, vamos mudar um pouco de assunto, mas dentro dessa temática também que acaba, são os gargalos que impedem o país de se desenvolver, nós estamos falando aqui de licenciamento ambiental, mas tem também a questão fundiária, a regularização fundiária que está parada, era para ter sido votado ano passado, esse tema também é importante, eu tenho a impressão que o senhor também se movimenta dentro dele, né? Sem dúvida, não só para a parte rural, mas também para a parte urbana, hoje boa parte das propriedades urbanas, tem municípios que a prefeitura já até cobre IPTU da residência do sujeito, passa fio, passa a calçada, mas ele não tem o título de propriedade, você não tem a regularização fundiária de uma propriedade que muitas vezes está lá há 50, 20, 30, 100 anos com aquela família, e a ideia é justamente regularizar, porque regularizando você consegue elevar políticas públicas, você consegue elevar atendimento de saúde, atendimento de educação, isso é ainda mais grave na propriedade rural, essa insegurança é ainda mais grave na propriedade rural, a gente sabe que você tem muito problema de invasão de terra, e sem ter o título e sem ter a segurança jurídica, né? Muitas vezes a família que produziu a vida toda e passou essa produção por gerações, perde uma propriedade ou tem ela desapropriada, sem direito à indenização, justamente por essa falta de regularização, é outro tema que também acho que o Congresso Nacional deva dar prioridade nos próximos meses, né? É isso que faz encontrar a bancada da frente parlamentar da agropecuária com parlamentares que têm essa tradição urbana como o senhor, mas que os temas mexem, né? Me parece, conversando aqui com o presidente da FPA, eu então apurei que a prioridade é a questão da regularização fundiária, do licenciamento ambiental, são essas pautas que precisavam andar, elas estão, já parece que com relatórios prontos, no caso da regularização fundiária, o deputado Marcelo Ramos já tem ali um relatório pronto para ser votado, me parece um compromisso do presidente da Câmara nesse sentido, mas a pandemia acaba atrapalhando muito essa pauta também, né? A gente fica muito obrigado, né? Nós temos que estar, os senhores também, atentos nas emergências, né? Com certeza, a prioridade agora é tratamento da pandemia, né? Os impactos socioeconômicos dela, né? Garantir não só a vacinação, né? Que na minha avaliação você tem uma omissão grave do Poder Executivo que precisa ser suprida aí pelo Poder Legislativo e também social, né? A partir do momento que a gente precisa adotar medidas de distanciamento para evitar o colapso do sistema de saúde, Estado de São Paulo, né? Tive a triste notícia de que morreu, né? Uma primeira pessoa por falta de leito, né? Infectada com Covid, um jovem, né? Um sujeito muito próximo da minha idade, 22 anos de idade, que morreu por falta de leito, né? Que se trataria, caso tivesse esse leito e morreu por falta de profissionais, de intensivistas e do próprio leito físico para ele permanecer. Então, nesse momento, o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre esse assunto. Finalmente, né? Finalmente, a gente viu que saiu aí essa semana o grupo de trabalho, né? Dos três poderes, coordenado pelo Presidente da República para fazer o enfrentamento à pandemia. Isso é uma coisa que deveria ter acontecido há um ano já e só está acontecendo agora, mas felizmente saiu e espero que a partir daí você tenha uma mudança de rumos na gestão dessa crise. A gente tem dois problemas, que é o problema da crise sanitária e a questão econômica. O senhor é conhecedor do assunto, sabe que o meio rural não parou durante a pandemia. O país continuou produzindo alimentos, não houve um desabastecimento. Há, na verdade, um problema aí de elevação da taxa da inflação, de um pouco de demanda e oferta, até mesmo em função das exportações. Mas, de qualquer forma, esse é um setor que tem trabalhado para o Brasil e, certamente, vive com expectativa de dias melhores, de mudanças, né? Existe aí uma pauta de reformas que também é prioridade do Congresso. E eu pergunto para o senhor, qual o senhor vê mais urgência, a reforma tributária ou a reforma administrativa? Olha, as duas são muito urgentes, né? A tributária porque o nosso sistema tributário é um manicômio, né? Você tem um sistema de crédito e de débitos tributários extremamente complexo, é uma das maiores reclamações dos empresários nacionais e internacionais que possuem empresas aqui. A alíquota também, você tem uma lista gigantesca, um papiro medieval ali para você caracterizar cada produto, cada empreendimento com uma alíquota diferente. E aí você tem produtos que ficam numa zona cinzenta. Enfim, a gente precisa simplificar, unificar a tributação para diminuir o custo de se saber o quanto se precisa pagar de imposto, né? Que é, antes da gente debater a alíquota, precisamos debater o quanto hoje se gasta com o escritório de contabilidade e de advocacia, conversava com representantes da Ambev esses dias, eles estavam me falando que o departamento que eles têm de pessoal para saber o quanto eles precisam pagar de imposto é maior do que o departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? De uma empresa gigantesca e que eles são obrigados a manter o equivalente a cinco estádios do Maracanã em papel físico, em razão de obrigações acessórias tributárias. Então, é um negócio assustador. Ao mesmo tempo, a reforma administrativa também é crucial, né? Hoje o Estado brasileiro é uma máquina de transferência de renda do mais pobre, principalmente o informal, da iniciativa privada, para o mais rico, principalmente a elite do funcionalismo público de Brasília, incluindo os deputados, os senadores, os juízes e os promotores. Eu tenho uma emenda, né? A reforma administrativa do governo não inclui os poderes e os membros de poderes. Eu acho que deveria incluir e começar por eles, inclusive o presidente da república, os presidentes de poderes, os membros, para fazer cortes substanciais, como a maior parte dos parlamentos e dos governos do mundo fizeram durante essa pandemia. Acho que nem só durante a pandemia, mas permanentemente, porque hoje, infelizmente, diferente do que você tem a maior parte dos estados europeus, por exemplo, que são distribuidores de renda, o Estado brasileiro é concentrador de renda. A gente tira da tributação do consumo, que afeta muito o agronegócio, do mais pobre, que consome proporcionalmente mais do seu salário, com comida, arroz, feijão, soja, alface, e que transfere para Brasília, e que transfere para a elite do funcionalismo público federal, que está no 1% mais rico. A gente está num país tão pobre que o 1% mais rico, quem recebe mais de 20 mil, 30 mil reais por mês, não é nenhum milionário, nenhum bilionário, é a elite do funcionalismo público. E esses cortes substanciais precisam ser feitos, inclusive para quem hoje recebe super salário, vi a notícia semana passada do juiz com contra-cheque de 500 mil reais, numa pandemia, isso é um escarno, isso é uma vergonha com o dinheiro do brasileiro. E para, inclusive, fortalecer a discussão de redução de alíquota, de corte de imposto, é importante a gente cortar gasto, e cortar gasto permanente. E o Brasil hoje, o maior gasto do Brasil, é folha de pagamento do funcionalismo público. Não aquele que está na base, não aquele que ganha um, dois, três salários mínimos, mas aquele que, em regra, trabalha aqui em Brasília, está aqui em Brasília, ou no Poder Judiciário e no Ministério Público dos Estados. É, e era bom não perder essa janela desse ano, né, deputado? Porque o ano que vem é um ano de eleição, esse é um ano que tem, claro que tem pressão de todo gênero, mas seria mais fácil fazer essas reformas esse ano. Agora, tem um ditado que fala que é melhor uma na mão que duas avoando. Então, é por isso que eu pergunto para o senhor qual seria mais, para onde é que começaríamos, né, vamos dizer assim, as duas são importantes, mas por onde se dá o pontapé? É, para mim, você deveria já ter aprovado, inclusive, as duas reformas, mas com mais prioridade a reforma tributária, no primeiro ou no segundo ano de mandato, que é quando os presidentes da República saem fortalecidos das urnas e saem com uma força maior dentro do parlamento, né. Todos os presidentes da história do Brasil, desde a Nova República, pelo menos, eleitos, usaram o primeiro e o segundo ano de mandato para aprovar reformas. Mas, infelizmente, até agora, né, eu me lembro que logo em setembro, em outubro de 2019, o ministro Paulo Guedes havia dito que enviaria a reforma tributária na semana que vem. Eu estou esperando essa semana chegar até agora, dia 24 de 3 de 2021, que o governo não enviou a reforma tributária para análise do Congresso Nacional, e isso interdita o debate. Ao mesmo tempo, a reforma administrativa também, a que o governo enviou, é muito ruim, tecnicamente falando, mal escrita, e do ponto de vista moral, de justiça, também é imoral, porque você mantém os privilégios da elite, inclusive do presidente da República, dos ministros de Estado, do Supremo, dos deputados, dos senadores, dos juízes, dos promotores, dos servidores públicos federais, que recebem mais de 5 mil reais por mês, e acaba com a estabilidade da base, do professor, do policial, do médico, e isso realmente é complicado. Quer regulamentar a análise de desempenho para você demitir o servidor que não vai ao trabalho ou que trabalha mal? Sou favorável. Agora, quer acabar com a estabilidade só para a base e não mexer no topo? Aí eu sou contrário. Então, realmente, acho que faltou empenho e vontade política do governo de pautar e aprovar essas reformas. Mas eu priorizaria a reforma tributária. Deputado Kim, todo mundo que vem aqui, a gente acaba tratando de um tema que todos consideram relevante, que é a maneira como o Brasil comunica com o exterior, o nosso agro. Então, a gente aqui no Questão de Ordem sempre fala de que forma que o Brasil, que tem conhecidamente um respeito à proteção ambiental, existem os problemas de desmatamento, queimada, mas quando a gente olha o restante do mundo, a gente vê que a gente produz alimentos, tem uma natureza exuberante, mas a gente se comunica mal. A impressão que se tem lá fora é que o Brasil é um grande devastador da natureza, desrespeitoso com as questões ambientais, quando a gente sabe que isso não é verdade. Por que a gente, o que falta para a gente melhorar a comunicação com o exterior? Olha, eu acho que isso é um desastre que está sendo perpetrado pelo governo Bolsonaro e principalmente pelo ministro do Meio Ambiente, que tem um discurso péssimo para a comunidade internacional e mesmo internamente. A gente não consegue comunicar com clareza que o agronegócio brasileiro, o legal que cumpre as regras, aquele que exporta, aquele que faz com que a nossa balança comercial seja positiva, que gera emprego, que gera renda, não precisa derrubar, e isso a ministra Tereza Cristina fala muito bem, não precisa derrubar uma árvore sequer para dobrar de produtividade. Hoje, a produção de soja, de milho, a produção de frutas, de hortaliças, não precisamos desmatar uma árvore sequer. E o agro-brasileiro, comparado com qualquer país desenvolvido, é aquele que preserva mais da sua propriedade privada com mata nativa e que mais respeita unidades de conservação públicas do que qualquer país europeu ou os Estados Unidos, em comparação com qualquer um desses países, tanto a nossa matriz energética é muito mais limpa e renovável, enquanto a Europa está queimando carvão, a China está queimando carvão até hoje, nós temos uma matriz na maior parte renovável e limpa há muito tempo. Em desmatamento nem se fala, a Europa absolutamente destruída, os Estados Unidos absolutamente destruídos, e o Brasil preservando a maior parte da sua mata nativa. Existem erros no Ministério do Meio Ambiente que não combate a ilegalidade com a veemência que deveria, não combate o desmatamento ilegal, que não tem absolutamente nada a ver com a produção rural, que é legal, seguidora das regras, aliás, regras até demais, você não tem esse enfrentamento firme e essa falta de enfrentamento firme, a queimada, a desmatamento ilegal, você falar de queimada e de incêndio como responsabilidade do agronegócio é piada para quem conhece o setor. A queimada não se usa no agronegócio brasileiro desde a época dos plantations, lá quando a gente ainda era colônia de Portugal. Esse modelo foi abandonado há muito tempo, inclusive contraproducente, a gente não produziria tanto, tão bem, e a preços tão baratos se a gente utilizasse um método tão rudimentar. Então, eu acho que isso tem uma deficiência estrutural no Ministério do Meio Ambiente que, infelizmente, é repercutido por... que, infelizmente, é repercutido por... que, infelizmente, é repercutido por...